E aí, pessoal, vamos falar aqui de um filme que não é para todos os públicos, vamos deixar bem claro isso, porque é um filme de veras arrastado, não vou mentir aqui pra vocês, gostei do filme, é com a mesma atriz aí que tá agora em todas, né, porque ela tá em vários filmes importantes, que é a Sandra Hüller, que é uma artista alemã, e aqui ela faz a Sandra, que também é alemã, mas é casada com o Samuel, que é francês. Então tem toda essa temática, assim, do estrangeiro, que ela tá vivendo em um país que não é dela, então tem toda aquela coisa, assim, da barreira do idioma, que eles mostram bastante, que ela não sabe falar francês perfeitamente, vamos dizer assim, e isso é só um, né, dos poréns do resto de toda a situação. Porque a Sandra é uma escritora que é bem famosa, e o marido dela tá tendo alguns problemas, e eles têm um filho junto, de 11 anos, que é o Daniel, o Daniel, né, não sei, e aí esse filho tem um problema de visão, ele ficou com um problema, assim, de visão, e então ele não enxerga quase nada, e isso já é um ponto dramático, assim, pro filme, né. O problema é que eles estão lá nos Alpes, vivendo isolados, e acontece um acidente, e aí esse filme vai rolar todo em volta desse acidente, quem que é culpado, quem que não foi culpado, então, assim, é uma coisa atrás da outra, mas a maior parte, assim, é naquele tribunal, eles discutindo e mostrando as provas, e aí aparecem cenas do filme, claro, mas é, assim, bem arrastado, são duas horas e meia, e eu já vou deixar claro aqui pra vocês, porque tem gente que se irrita muito com isso, e eu não vou fazer isso aqui com quem tá me assistindo, né. Não vai ter um final que é isso e pronto. É um final bem ambíguo, então, tu pode interpretar da maneira que tu quiser. Eu acho isso legal, mas às vezes eu gosto de ter, não, é isso, tá, beleza, uau, é, realmente é isso. Um plot twist que te leva a crer que, não, tá, de fato é isso. Mas esse filme não. Então, fiquem avisados que vai ser, né, é um filme bom, mas ele se enrola bastante, e no final não tem um desfecho que a maioria espera, né. Mas eu acho que vale a pena, gostei bastante.